Fala galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou atrasar vocês do criatório e do tamanho que estão os betas, né? Fiz aquela troca de água, alimentei eles, né? E mostrei eles bem detalhadamente como é que estão, questão de cor e o tamanho, né? Se você quer saber mais sobre o peixe beta, eu fiz um curso bem bacana, bem completo, que está aqui na descrição. Vai lá, dá aquela força, dá aquela moral e se quiser gostar, faz aquela descrição marota, né? Sem mais enrolação, simbora para o vídeo. Vamos lá, né, pessoal? Fazer a limpeza aqui, ó. As pontinhas são muito boas, mas elas soltam muita sujeira. Ó, tudo isso aqui são raízes delas que vai soltando. Se você não trocar, vai ficar apodrecendo a água, sabe? Vou fazer aqui que ela está muito suiva mesmo. Esse peixinho dá para ver aí um pouquinho. Aqui, ó, ainda não com medo. Torquezazinho. Tem outro de outra cor. Agora eu vou fazer um balanço geral deles, né? Vou pegar todos e passar para cá. E a gente vê mais ou menos o tamanho deles. E a coloração, né? Se der, eu queria já ir separando algum, né? Agora está muito sujo mesmo. Pois está, quando eu continuar separando, eu mostro para vocês. Valeu, galerinha. Pronto, galerinha. Água trocada, né? Bem limpinha. Agora dá para ver até o fundo lá. Os peixes eu coloquei aqui inicialmente, né? Mas... Passei aqui para essa garrafa pet. Para a gente ficar melhor ver eles, né? Deixa eu ver se eles se acalmam, né? Tem muitos azuis royais. E muitos azuis estil, né? Todos aqui. Poucos eu notei de azul... Turquesa, né? O azul turquesa aqui no meio. Poucos eu vi deles de azul turquesa. A maioria é azul royal. Ou então azul estil, né? Que esse é azul aqui, ó. Um azul mais... É opaco. Estão um pouco desestressados, né? Ainda não comeram. Mas essa é peixada. Muito peixe. Também nasceram outros poucos também. Minoria. Cadê? Copper. Minoria mesmo, né? Estão estressados, né? Nasceu também esse aqui. Cadê? Nasceu... Eu acho que vai nascer um... Mais puxado para o gold, né? Eu acho que é esse aqui, ó. Que vai ser... É que nasceu mais puxado para o gold. Tá meio white aí. Mas ele é um pouco meio para o gold. Nasceu esse daqui. Meio preto, né? Mas que... A gente vê que ele... Quer puxar para o azul. Não sei que cor ele vai ficar. Nasceu uns todo preto. Esse aqui, ó. Cadê? É esse mesmo. Não sei que cor ele também vai ficar. Você vai... Ficar para o... Pro ruim lei. Se você vai pegar outra cor. E nasceu... Ó, essa... A sorqueda é bem... Radiantezinha. Diferente dos outros, né? Tem muito peixe. Muito peixe mesmo. Estão no tamanho bom, né? Para a idade deles. Ainda não comeram. E agora vamos para a água nova, né? Eu queria mostrar para vocês um... Ó, esse aqui é... Que nasceu também. Mas esse aqui é... É mármore, né? Mármorezinho. Aqui, esse daqui, ó. Que é o... É o... Esqueci o nome dele. Que ele é branquinho. E quando bate a luz ele fica bem azul. Bem clarinho, né? Vou soltar ele daqui agora. Tá aqui o pequenininho que eu falei para vocês. Para eles... Depois eles estarem se alimentando. Mas foi... Uma peixada essa daí, né? Atualizada na íntegra. Vou botar ele daqui. E... Fazer o pequenininho aqui, sim. Vamos embora. Ficou esse aqui, ó. Que ele ainda não sei que coisa vai ficar, né? Mas é isso aí. Eu vou alimentar eles com artémia. E esperar eles crescerem, né? Trabalho concluído com sucesso. Tchau. 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 Tchau.